...dica Brasil que fala a verdade do Okedoe. Agora presta atenção, esse vídeo está circulando pela internet. Eu gostei tanto que eu vou postar ele aqui agora. Segura. Oi gente, eu estou aqui hoje com o terceiro dos 10 outdoors desse investimento maravilhoso do nosso presidente em homenagem aos mais de 120 mil mortos e 3.100 ministros da saúde para explicar algumas fake news. Não chamam a gente de gado, mas é mentira. O nosso ministro interino da saúde contratou um veterinário para fazer a nossa vacinação. Nós aí tomamos Ipermectina, que é para gado, mas nem por isso a gente é gado. Não é porque a gente come capim que a gente pode ser chamado de gado. Nós exigimos respeito. O nosso presidente está aí ao nosso lado, lutando juntos, fazendo vários prêmios maravilhosos para nós. Aumentou o salário mínimo para nós em 20 reais. Agora a gente vai ter 20 reais de aumento e está aí na luta para manter o auxílio emergencial em 300. A oposição, esse bando de comunistas, está querendo manter o auxílio em 600, mas o presidente não vai deixar, porque senão eles vão quebrar o Brasil. É uma coisa absurda. A gente precisa nos unir aí contra a corrupção, combater esses comunistas que ficam lutando por direito trabalhista, aumento de salário, saúde pública de graça, onde já se viu atendimento médico de graça. Gente, no SUS, que é um modelo mundial de atendimento médico, esse povo, esse povo pessoal fica lutando aí por educação de qualidade, né? Assim, com medo salarial para professor, condições dignas e malata. Isso dá de graça no Brasil, gente. Não pode. Não pode tirar mais. Nós vamos combater esses comunistas aí, lutando contra a corrupção, que agora não vai chamar mais corrupção, vai chamar rachadinha. Parece coisa de comer, mas não é. Se alguém investigar a gente, aí a gente troca na polícia federal, tá ligado? E o importante é que nós estamos juntos, orando e levando a palavra do Senhor para os irmãos, né? Estupradores, assassinos, não tem problema. O importante é a gente salvar a nação. E vamos juntos, gente. É isso aí.